Olá a todas e a todos. Eu me chamo Alvio Fabián. Esse vídeo é destinado aos novos catequistas da paróquia Sagrado Coração de Jesus de Massarandu. Em nossa paróquia, temos um plano de formação mensal para os novos catequistas. Por conta do isolamento social, nós não estamos nos encontrando. E esta foi a maneira que achamos para nos reunirmos, ainda que na distância, para uma reflexão acerca do perfil do catequista. Esse vídeo é composto por três catequistas e eu, aonde conduziremos ao longo de nossas falas a uma reflexão sobre as características que compõe o ser catequista e qual perfil ele deve desenvolver para ser uma voz profética na comunidade. Nós usamos como material de referência para nossa reflexão cinco textos. O Manual de Catequética do Celan, que traz uma longa e vasta teoria acerca da catequese. Um documento da CNBB datado de 83, o Catequese Renovada, que abre as portas para uma renovação no processo catequético. O Diretório Nacional da Catequese e o Diretório Geral da Catequese, como o próprio nome já dizem, apontam direções de nossa prática e o Manual de Catequese de nossa diocese, para pensar quem é o catequista, quem poderá ser o catequista e como o catequista desempenhará sua atividade na comunidade cristã. Comecemos com uma comparação. Certamente nós devemos conhecer muitos jovens que desejam ser jogadores de futebol. Mas o que é que se faz necessário e preciso para se tornar um jogador de futebol? Qualquer um pode ser, poderá manifestar o desejo, sim. Mas tornar-se um jogador de futebol, o candidato precisa desenvolver certas técnicas, certas habilidades para alcançar o seu objetivo. O mesmo se torna com o catequista. Não tem intenção de igualar o catequista com o jogador de futebol, mas chamar a atenção que para desempenhar a atividade da catequese em sua comunidade, é preciso ter determinadas características e dar conta de determinadas habilidades na função de seu papel. E tendo, em primeiro lugar, a clareza que ser catequista é responder a um chamado de Deus. O catequista é um vocacionado. Para pensar a ideia da vocação do catequista, ouçamos com atenção o que o catequista Reginaldo tem a nos contar. Olá, povo abençoado de Deus. Tudo bem? Como estão vivendo esse momento pandêmico, o momento de isolamento? Se possível, fiquem em casa. Muito bem. Ser catequista é receber um chamado. Um chamado a uma missão evangelizadora. Eu, por exemplo, recebi esse chamado há 20 anos atrás, na minha terra natal, cidade chamada Assis. Fui até a paróquia. Não fui bem recebido. Me disse assim, volta mês que vem. No momento, não estamos precisando. Os anos se passaram. Passou 20 anos e vim morar em Massaranduba. Novamente recebi esse chamado. Fui até a comunidade. Comunidade Nossa Senhora Pé-de-Socorro. Fiquei pertinho de casa e fui muito bem recebido. Me disseram assim, seja bem-vindo. Sábado que vem já é a primeira formação. Se você quiser, você pode participar. Assim eu fiz. Nesta formação, eu hoje sou catequista há sete anos. Ser catequista é receber um chamado à missão evangelizadora. A cuidar dos jovens, adolescentes e crianças. Que hoje precisa muito de um apoio. Principalmente nós, catequistas, a sermos um espelho. A espelha esse jovem na busca de sua fé. A sua religião que nunca terá fim. Hoje, sou catequista do Crisma. Gostaria muito de fazer parte da catequese da primeira Eucaristia. Catequese na qual muitas crianças vêm de casa sem saber fazer oração. Não receberam a primeira catequese. A catequese familiar. Lembre-se sempre, catequista. Ser catequista é estar em constante formação. Em especial, formação colegiada. Fique com Deus. Abraços a todos. Até um dia que a gente se encontrar. Deus abençoe. Tchau. Mas, o que significa a palavra catequese? Ela aparece na Bíblia? A palavra catequese no grego significa ressoar. Ecoar um som. Especialmente um som humano. Dar voz. Dar sequência a uma voz. Dar continuidade a uma voz. Fazer ecoar um som. Qual som o catequista faz ecoar? O som da palavra de Deus. Na Bíblia não aparece a palavra catequista. Mas, a ação da catequese no intuito de ensinar aparece em três textos bíblicos. Em Atos dos Apóstolos, em Romanos e em Gala. Nas três vezes que ela aparece, ela aparece no contexto de ensinar os mistérios da fé. Mas, quem é este que ensina os mistérios da fé? O catequista é uma pessoa que se sente realizada naquilo que se faz. É uma pessoa com maturidade humana e equilíbrio psicológico. É uma pessoa com espiritualidade que se faz crescer na sua santidade. Para nos ajudar a pensar esses três tópicos, ouçamos o que o catequista José, o Zeca, tem a nos dizer. Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para conversarmos juntos sobre catequese, catequistas e espiritualidade. Espiritualidade é um termo muito antigo da nossa igreja, mas pouco usado. Normalmente, nós falamos muito de oração, de vida em silêncio, de meditação, mas falamos um pouco de espiritualidade. Tem vários significados da palavra espiritualidade, mas o que cabe aqui para nós hoje, esse dia, essa noite, essa tarde? O que cabe para nós de espiritualidade? Oração, normalmente, nós definimos como um momento do dia que a gente separa para rezar, para criarmos uma certa intimidade com Deus. Então, a oração é um tempo específico que a gente destina da nossa vida a Deus. E o que é a espiritualidade? A espiritualidade não é um tempo específico. A espiritualidade é todo o tempo. É dedicar o tempo todo da nossa vida, do nosso dia, para Deus. É viver debaixo das asas do Espírito Santo. E o que isso tem de impacto na tua vida e na minha vida? É que se nós vivermos, ou pelo menos tentarmos viver, debaixo das asas do Espírito Santo de Deus, nós vamos acabar, ou tentar acabar de vez, com a disparidade que existe entre fé e vida, entre oração e prática, entre a chamada vida espiritual e a vida da realidade. Nós vamos nos enfurnar na realidade e nós vamos transformá-la. Então, meus amigos catequistas, assim como eu, que também sou catequista como você, nós somos chamados por Deus a vivermos uma vida de espiritualidade. Não somente uma vida de piedade, uma vida de oração, mas uma vida de espiritualidade. Nos banharmos do Espírito de Deus e levarmos essa vida espiritual para a realidade, para transformá-la. O que é importante? A oração é importante? É. A adoração é importante? É. A oração do terço é importante? É. A ladainha é importante? É. Elas serão combustíveis para a nossa vida espiritual. Agora é bom que a gente pense. Além da oração, é importante demais vivermos debaixo das asas do Espírito Santo de Deus. Espíritos, Espíritos, Espiritualidade, Espírito Santo. Na Bíblia, lá no Novo Testamento, em alguns Evangelhos, Jesus sopra, sopra e diz aos apóstolos, recebei o Espírito Santo. Espírito Santo, lá naquele dia maravilhoso do Pentecostes, as janelas foram arrebentadas, arregaçadas, pelo um grande vento. Então o Espírito Santo, o Ruá, o que a gente chama o hálito de Deus, é aquele que deve nos impulsionar, aquele que deve ser o combustível da nossa existência. Então reforço, eu voltei aqui para reforçar com vocês, esse sentido do Espírito, da espiritualidade. Reforçar o entendimento de todos nós, que devemos sim, abastecer o nosso tanque, que nós usamos diariamente, com muitas orações. Todos nós rezamos para o nosso santo e devoção, gostamos de rezar o terço, gostamos de fazer a nossa meditação, a nossa leitura orante, mas tudo isso deve ser um combustível para uma vida de espiritualidade. Uma vida que exige de nós uma coerência. E convenhamos, o Papa Francisco, desde que ele assumiu a 2013, ele deu sequência às sábias orientações e documentos e palavras de Bento XVI e de João Paulo II, da importância de nós ultrapassarmos essa incoerência de vida. Nós somos bons frequentadores de celebrações, de missas e maus cristãos na sociedade. Essa incoerência, ela pode ser, não facilmente, mas ela pode diminuir se nós realmente tivermos uma vida de espiritualidade. Buscarmos viver sob as asas do Espírito Santo de Deus. Como é que a gente faz isso? Buscarmos de um modo, nos esforçando, nos esforçando para não nos separarmos a vida do dia a dia com a vida espiritual. A vida de oração com a vida de trabalho, de estudo, de cuidar da família, de cuidar dos filhos, de namorar, de pescar, de se divertir. Durante todo o tempo, nós estamos sob os olhos de Deus, estamos sob as asas do Espírito Santo. Então, não dá para a gente ser uma coisa num lugar e ser outra num lugar. Nós sempre somos os mesmos, os preferidos de Deus, os escolhidos do Senhor, para sermos catequistas, para construirmos o reino onde a gente estiver. Fiquem bem e fiquem com Deus. O catequista, na sua comunidade, é uma pessoa que sabe ler a presença de Deus nas atividades humanas. Por isso que ele é uma voz profética. É alguém que, diante do contexto que está dado, reconhece qual é o caminho de Deus, reconhece quais são as virtudes de um cristão. Ao reconhecer, ele, junto com os seus, a vivencia. A experiência de vivenciar traz ao catequista a importância de ser uma referência, uma pessoa integradora na sua prática. E ser integradora na sua prática é estar em conjunto com os seus catequizantes. Ouçamos agora o que a catequista Jaqueline tem a nos contar sobre a importância de fazer-se comunhão com os seus catequizantes. Eu sou Jaqueline, sou catequista de Crisma. E, baseado nas minhas experiências, tanto como catequista quanto na coordenação, vou falar um pouquinho sobre a importância do catequista estar integrado com o seu tempo e se identificar com as pessoas com as quais ele vive, com a sua gente. O catequista, ele tem a missão de anunciar, de levar a mensagem, de fazer o nosso método que é a leitura orante. Então, é uma vocação, é uma missão e, para isso, a gente precisa ter um determinado perfil. Isso não quer dizer que, se você não tem tal perfil, você não é aceito, jamais. Todo mundo que tem essa vocação pode sim ser catequista, deve sim aceitar esse chamado. Mas, é muito importante que o catequista conheça as pessoas com quem ele se relaciona nesse encontro semanal, o que ele faz, ou da forma que for, que ele conheça os catequizantes, mas também as famílias dos catequizantes. Porque a catequese jamais vai ser, e jamais foi, feita entre apenas catequista e catequizando. Ela envolve todo o contexto no qual o catequizando está inserido e, sim, envolve família. É um pilar muito importante a família, termos a família do nosso lado, né, enquanto catequistas. Então, como que eu vou fazer isso se eu não conhecer a realidade daquelas famílias? Como que eu vou fazer isso se eu não estiver integrado na minha comunidade? Como que eu vou poder desempenhar esse meu papel se eu não for identificado com a minha gente, com as pessoas que eu vivo? Se eu não conhecer as dificuldades, as realizações, os anseios, os desejos? Então, é muito importante que o catequista conheça, sim, as pessoas, ele se identifique com essas pessoas e as pessoas se identifiquem também com o catequista. E, além disso, o catequista precisa viver no seu tempo. Ele precisa estar integrado com o tempo do agora que a gente vive. A missão do catequista é olhar para a sociedade de hoje com os olhos que Jesus olhava para a sociedade de quando ele viveu. Mas isso não quer dizer que a gente vai ficar preso ao passado. Isso quer dizer que a gente vai viver o nosso tempo e não apenas no que diz respeito às evoluções tecnológicas, mas que a gente vai poder saber o tempo que a gente vive, como, por exemplo, o tempo de agora. Como que a gente vai fazer os nossos encontros virtuais, por exemplo, sem mencionar isso tudo que a gente está vivendo. Isso é um marco tanto para nós quanto para os nossos catequizandos. Então, estar integrado, estar integrado das coisas que acontecem também gera uma identificação maior entre catequizando e catequista, porque a gente vai poder compreender qual a melhor forma, qual a melhor abordagem para levar para aquela nossa turma, também através da idade e dos interesses. Então, são dois pontos muito importantes que definem o perfil do catequista. O catequista é uma pessoa que busca cultivar a sua formação. Alguém que está em estado permanente de formação, que nunca cessa de aprender. E esta aprendizagem ecoa junto aos seus. É uma pessoa que, ao fazer eco, comunica-se junto com os outros. Três coisas são importantes. O catequista é um vocacionado. O catequista é uma pessoa de espiritualidade. E o catequista é alguém que se faz junto com os seus, reconhecendo o contexto no qual ele se encontra. É alguém que, dentre os membros da sua comunidade, faz ecoar a palavra de Deus, lendo os sinais de Deus na vida cotidiana e transformando esta vida em um lugar de esperança. Estimado catequista, agora nós temos um desafio. Você releia o texto base, pense nas características indicadas para o catequista, que perfil a igreja espera do catequista e responda, quais são as características essenciais do catequista para superar os desafios de nosso tempo. Partilhe no nosso grupo para que juntos nós possamos fazer comunidade. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.